A gente começa o Mando News nesta quinta-feira falando sobre esta ocorrência que choca toda a cidade de Pouso Alegre nesta quinta-feira. Porque um pintor, um homem de 51 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira debaixo de um sofá que estava em chamas. Isso numa casa no bairro São Cristóvão, aqui em Pouso Alegre. A nossa reportagem foi até o local onde ocorreu este crime, ali no bairro São Cristóvão. Fica ali no chamado Chapadão 2, já, essa rua aí. E é uma casa que fica dos fundos. Tem uma casa de frente, tem uma casa nos fundos. E nessa casa dos fundos morava este homem, que eu repito, era pintor, trabalhava em obras. E com ele morava também o filho e era frequentado por outras pessoas. Segundo os vizinhos, usuários de drogas ali naquela localidade. A própria vítima, segundo moradores com quem a gente conversou, vizinhos ali da Redondeza e amigos também dessa vítima, ele não era usuário de droga. Ele bebia cachaça, mas não dava problema. Sempre foi uma pessoa muito legal para todos que conheciam e sempre trabalhava, saía para trabalhar cedo. Mas ele foi morto, provavelmente, durante a noite desta quarta para quinta-feira. E na manhã desta quinta-feira, ele foi colocado ali de fora do cômodo que fica nos fundos daquela casa, colocado um sofá sobre ele e no sofá foi colocado fogo quando foi descoberto, então, após as chamas que foram chamadas corpos de bombeiros, que aí foi percebido que havia um crime. Primeiro, a gente vai ouvir, nesta reportagem, uma vizinha que prefere não ser identificada, que fala sobre a movimentação e como tudo se deu nesta quinta-feira, quando percebeu que tinha acontecido um crime ali. E a gente fala aqui com uma vizinha de onde o fato ocorreu. Vocês perceberam que algo estava de errado ali? Sim, percebi. Porque hoje o rapaz não saiu para trabalhar, então eu percebi que tinha alguma coisa de errado, né? Porque todo dia eu vejo ele aqui na parte da manhã, indo para trabalhar, e hoje ele não foi. Então a gente achou que estava estranho. Teve um momento que alguém chamou por ele e aí acharam que ele já tinha saído. Sim, sim, sim. O rapaz que trabalha, o patrão dele chamou ele para trabalhar e ele não respondia, né? Aí um rapaz lá de dentro da casa falou que ele já tinha saído para trabalhar. E aí o rapaz falou, mas como que ele foi trabalhar se ele trabalha comigo? Aí foi onde que a gente achou que tinha alguma coisa de errado. E você percebeu alguma movimentação lá na... Você percebeu alguma movimentação nessa casa dos fundos ali? É, ficava muita gente ali, né? Muitas pessoas vinham aí de madrugada e era de dia, então tinha bastante movimento. E no momento que você percebeu que tinha algo de errado, que quando começou o fogo, qual instante que foi? Acho que foi por volta umas nove, nove e pouco da manhã. Aí eu achei o movimento errado do fogo e chamei os vizinhos para chamar os bombeiros. Aí foi onde que veio os bombeiros. Aí é a partir disso que percebeu que tinha um crime? Sim, aí foi a partir daí dos bombeiros que viu que tinha um corpo ali dentro. E você conhecia essa vítima? O que dá para falar sobre essa vítima aí? Ah, eu conheci ele. Ele era muito gente boa, muito trabalhador, sabe? Ele podia beber uns borotinhos de vez em quando, mas era muito gente boa, sabe? Não mexia com ninguém. Chegava de manhã, ele ia trabalhar certinho. Era assim a vida dele. Que tragédia, né? E aí, como foi falado pela vizinha, tinha uma movimentação ali. Depois que colocaram fogo nesse sofá para carbonizar esse corpo, que os vizinhos perceberam e chamaram o corpo de bombeiros. Por isso, o aspirante André Luiz, dos bombeiros, fala de como que eles perceberam que, ao apagar as chamas daquele sofá, tinha um corpo ali. Por volta das 9h20, nós somos acionados para uma ocorrência que a princípio se tratava de um incêndio em residência. Ao chegarmos no local, vizinhos já haviam entrado na residência, preocupado com possíveis vítimas que estariam nesse incêndio. Porém, depararam somente com um colchão, com um sofá, desculpa, queimando no quintal da casa. Procuraram dentro da casa e não encontraram ninguém, ao mesmo tempo chamaram o corpo de bombeiros ao local. Ao chegarmos no local, deparamos exatamente com um sofá que estava queimando fora da casa e iniciamos então o rescaldo, visto que as chamas já eram baixas. Ao fazermos o rescaldo da madeira padrão, que é revirando e jogando água, encontramos um corpo que não estava totalmente carbonizado e estava até bem preservado. Dessa forma, encerramos o rescaldo naquele mesmo momento e chamamos a polícia militar e a polícia civil, que ficou com o corpo para investigações futuras. O trabalho da perícia foi feito lá no local, a polícia militar iniciou todo o trabalho de rastreamento, já foi detido um suspeito de participação neste crime e um casal que, pelas suspeitas iniciais, também teria participado do crime, também está sendo procurado pela polícia. Então, a polícia ainda tenta desvendar o que realmente aconteceu e como que esta vítima, identificada como Alex Oliveira, de 51 anos, foi morta. Para, a partir de então, também ter as investigações iniciadas pela polícia civil a respeito deste caso. E a gente ouviu também uma outra pessoa, um amigo do morador aí que foi morto nessa tragédia. E a gente conversa agora com um amigo da vítima, do homem que foi encontrado morto, com parte do corpo carbonizado. Você conhecia ele? O nome dele era chamado aí por vocês de Dentinho. Dentinho, era uma pessoa boa, trabalhadora. Conhecido aqui do bairro, que é sacanagem, né, que fizeram com ele ali, nossa. Meu sentimento, que Deus recebeu de braços abertos e que é foda, difícil. Esse momento triste aí, que Deus consola todo o familiar dele. E você conhecia ele aí? Você chegava a trabalhar, já trabalhou com ele? Você sabe de que ele trabalhava? O que você fala mais sobre o Dentinho? Não, não cheguei a trabalhar com ele não, mas conheci ele do bairro, ele era pintor. Uma pessoa boa e honesta aí, trabalhadora. Bebi as cachaças dele, mas difícil o que aconteceu aí. Mas você falou que ele tomava as cachaçinhas dele, mas não dava problema pra ninguém? Não, não, não. Não dava problema pra ninguém, não. Dava, não. O corpo aí do Alex Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML de Pouso Alegre. Qualquer fato novo a respeito de prisão, de novas pessoas, novos suspeitos, a gente traz em enterradomandu.com.br.